O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque eu sinto dor Com licença, Davi? A minha irmã me contou que você é o melhor mágico que ela conhece A banda ainda não chegou Então queria saber se você pode se apresentar para os meus convidados Por favor, salva a minha festa Eu vou salvar Que vai desistir da vida da minha filha ou estouro seus miolas Se o senhor fizer isso Elisa vai sofrer Muito Eu morto O senhor preso Acaba com a minha vida Com a sua e com a dela Não seria capaz Qual foi a parte que você não entendeu, seu cretino? Eu sou juiz, eu sou a lei Eu mando na justiça desse país A única vida que acaba aqui é a sua Papai! Larga essa arma agora O que você está fazendo aqui? Como saiu do corto? Não importa Eu vim colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas Estou indo para o Rio de Janeiro com o Davi Você não vai me proibir Não, você não vai a lugar nenhum Vamos, Davi Pegue suas coisas Vamos embora Não Se você for embora com ele Nunca mais terá nada meu Nunca mais Eu não preciso Eu não preciso de nada seu Não, Davi Você não vai embora Você não vai embora Guarde essa arma, papai Não adianta Desista Não há mais nada que você possa fazer Não Nossa Perdeu Não Não, não Eu nunca perco Davi 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 Foi realizada a oitiva das testemunhas de acusação, defesa e jurados Após feitos os quesitos, os autos foram conclusos por maioria Eu estou pronto para proferir a sentença Face às declarações do denunciante e ao laudo da perícia, eu declaro o réu Davi Jardim culpado pelo crime de homicídio doloso cometido contra a vítima Elisa Camargo Tapajós Eu sou inocente Isso é uma injustiça Isso é uma injustiça Eu sou inocente Eu sou inocente Isso é uma injustiça Eu sou inocente Isso é uma injustiça Condeno o réu a uma pena de 20 anos a ser cumprida em regime integralmente fechado Danato 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 Para Volta aqui Danato No Danato Senhor, você está bem? Machucou muito? Você... Ainda não nos conhecemos. Eu me chamo Isadora. Você deve ser o Rafael. Consegue se levantar? Desculpa. Abadi a cabeça. Cortou. Cortou. Vai ter que levar uns pontos aí. Mas que barulheira é essa? O que está acontecendo? Mamãe Rafael caiu do cavalo. Virgem santa. Carambola, o que você estava fazendo aqui fora montado num cavalo, rapaz? É a primeira vez que eu te vejo tão triste, Eugênia. Não fique assim. Um dia você ainda vai se apaixonar novamente. E quem disse que eu já não estou apaixonado? Acho que é isso. Eu não tenho tempo de escolher. Quero escolher. O que eu escolhi fazer. Você é vergonha dessa família, Heloísa? Se o Coronel Afonso tivesse me ouvido, ele teria feito mais do que ter te tirado a criança. Desgraçado, não fala! Não fala da minha filha desgraçada! Você não tem direito de falar a minha filha? Eu tenho direito, sim! Era a minha filha também! A minha filha! Pela boca! Pela boca e pro mundo! O que você quer? Que alguém escute? Você... Você achou que eu tinha esquecido. Mas eu não esqueci daquele verão. Que viemos até a fazenda. Eu, Violeta e Elisa. Você lembra? Você lembra que eu era só uma menina, Matisse? Uma menina inocente? Irmã da sua mulher? Você... Você lembra? Você vinha atrás de mim. Você ficou me cercando pelos cantos, Matisse. Você brincou comigo. E você bem que gostou... Açanhada. Oi, meninos. Oi. Vai ser um prazer ganhar essa posta. Isadora. Sua calça está um biju. Quero uma igual. Tchau. Depois eu faço uma pra você, Armida. Não vai querer outra vida. É prática e confortável. Está mesmo uma beleza, Isadora. Parabéns. Mais uma vez, Dalva Miranda editando moda. Desculpa, mas essa roupa é uma pouca vergonha. Qualquer um pode ver suas curvas indecentes. Eu não sei onde. Pro seu governo, Joaquim. Em Paris e Nova York, essa calça é a última moda entre as mulheres. Mas e vocês, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Não deviam estar na tesselagem? Ou vieram me vigiar?